O presidente esteve em Rio Verde com vários ministros para anunciar o crédito de 12 bilhões e meio de reais para o produtor antecipar a compra de insumos básicos. Todos os insumos necessários para o plantio, as coberturas, os defensivos agrícolas, tudo que pode ser utilizado para o início da lavoura e também na formação de pastagens, ele pode ser adquirido com esse recurso a partir de agora. Vai atender muitos produtores rurais no âmbito de fazer suas aquisições, seus insumos, ter uma oportunidade do negócio mais cedo e consequentemente pegar uns preços melhores na aquisição e provavelmente algum investimento de estrutura física. Os 12 bilhões e meio de reais, segundo o Banco do Brasil, já estão à disposição dos produtores rurais com juros entre 7,5% e 8,5% ao ano. Uma taxa considerada alta pelos agricultores. Juros de 7,5% e 8% são bastante puxados, eu diria, para o setor agropecuário. É importante nesse entendimento que o produtor rural faça as suas contas, que ele consiga baixar o preço dos seus insumos para que essa diferença de taxa de juros possa ser absorvida no valor da compra dos insumos. O ministro da Fazenda realçou a importância da agricultura para a economia brasileira. A agricultura foi o motor que nos ajudou a sair da crise de 2015 e 2016. Baseado nas reformas, todas e todas as mudanças e modernizações que o governo está fazendo, mas a agricultura foi o motor que puxou o país na direção correta. O presidente Michel Temer reforçou a importância do campo para a economia, anunciou a construção de 50 mil casas para trabalhadores rurais e disse que o Brasil pode crescer em 2018 mais do que no ano passado. Os senhores, como produtores rurais, já produzem algo essencial para o país, que é a permissão até do crescimento do nosso PIB. O nosso PIB, que neste ano é de 1%, mais ou menos, mas o Meirelles diz que no ano de 2018 será de 3% ou mais. O presidente voltou à Brasília sem dar entrevista. O governador Marconi Perillo fez críticas ao PT, elogios ao presidente Temer, pediu a construção de um porto seco em Rio Verde e apoio ao agronegócio. Continue acreditando no agronegócio. O agronegócio tem sido fundamental. Por isso é importante que o senhor continue melhorando os portos, concedendo ferrovias, hidrovias, rodovias, melhorando a infraestrutura do país, melhorando a logística do país. Aqui em Goiás nós já estamos ultrapassando 6 mil quilômetros de estradas reconstruídas e continuamos esse trabalho porque ele é indispensável para o escoamento das riquezas produzidas pelo homem do campo. Obrigado.